Analisando um pouquinho o primeiro pilar da parte técnica, a gente sempre tem que buscar a nossa evolução na seguinte sequência. Primeiro a gente precisa de precisão, a gente precisa colocar a bola onde a gente quiser colocar. Depois a gente precisa de consistência, ou seja, colocar a bola nesse alvo várias vezes seguidas. E por fim, depois de ter precisão e ter consistência, a gente vai buscar um pouco mais de velocidade ou um pouco mais de potência. Então a gente sempre tem que ter essas prioridades que primeiro a gente precisa da precisão, não adianta nada eu tentar bater forte se eu não consigo colocar a bola onde eu quero, ou não consigo fazer isso várias vezes seguidas, eu vou acabar cometendo muitos erros. Então sempre nessa sequência, primeiro precisão, depois consistência, e só depois disso a gente trabalha um pouco mais a velocidade ou a potência. A gente tem algumas prioridades na parte técnica que a gente sempre tem que tentar arrumar e encaixar de baixo para cima, ou seja, o mais importante na parte técnica é eu estar bem apoiado, estar bem encaixado de pernas. Eu tenho um bom padrão de jogo de pernas na hora que eu for golpear as bolas. Essa é a prioridade que a gente tem. Seja bem-vindo aí, Sr. Vito, Pathy, Rogerinho, todos sejam bem-vindos. Então a gente tem algumas prioridades que são sempre de baixo para cima. Então eu não vou corrigir, por exemplo, uma terminação de um atleta meu, que ele está terminando de uma maneira que não é tão eficiente, se a parte técnica de encaixe de pernas e ajuste de pernas dele não está bom. Então sempre que for possível eu vou mexer embaixo primeiro. E mexendo embaixo, a gente tem uma vantagem muito grande que o nosso rendimento não cai tanto. É muito mais fácil eu tentar pensar conscientemente na maneira que eu vou me apoiar do que pensar conscientemente na técnica, por onde a minha raquete vai passar, por onde vai terminar, por onde a minha raquete vai passar, por onde vai passar o meu braço. É muito mais técnico, muito mais específico quando a gente pensa na parte superior do corpo, podemos dizer assim. Então sempre que for possível a gente vai prestar atenção mais embaixo. a primeira coisa mais importante é a gente encaixar bem o nosso jogo de pernas. Tem alguns vídeos que eu fiz, estão no YouTube, tem no Instagram também, sobre os padrões básicos de jogo de pernas, os apoios básicos para o tênis. Então é interessante que vocês vejam depois, procurem no nosso canal Apoios Básicos para o Jogo de Tênis, que você vai encontrar e vai entender certinho do que eu estou falando. Então o pessoal aí está comentando, Liva, seja bem-vindo, André, Jorge, Nelson, sejam todos bem-vindos. Então a gente sempre tem essa prioridade de baixo para cima. Então a primeira coisa, eu vou ver se o atleta está encaixando o jogo de pernas da maneira correta, num timing correto. Se ele estiver encaixando bem esse jogo de pernas, no timing correto, não estiver girando antes da hora, eu vou começar a analisar um pouco as rotações de quadril e ombros do jogador. Então, mas primeiramente eu vou ver as pernas. Se as pernas não estiverem encaixadas, eu vou corrigir as pernas. Eu não vou... Normalmente o que vem em cima ou o que vem depois é uma consequência do que vem antes ou o que está embaixo. Então, por exemplo, se o atleta acaba se abrindo muito antes de golpear, ele está até bem encaixado, mas ele está girando o quadril e os ombros antes de mais, antes do contato com a bola. Então eu vou acabar tendo que encaixar e fazer, conscientizar ele disso, se for necessário, e daí sim eu vou tentar encaixar e corrigir que ele não gire excessivamente esse quadril e os ombros antes do contato com a bola. Depois disso, depois se ele está bem encaixado de pernas, ele aguentou bem a rotação, não está girando demais o quadril, não está girando demais os ombros, eu vou começar a analisar se ele está aguentando bem o lado não dominante também. O lado não dominante ele faz parte da técnica, seja no backhand de uma mão, seja no forehand, seja no backhand de duas mãos, no slice, no saque, enfim, o lado não dominante ele também faz parte da técnica. E depois eu vou ver o ponto de contato do jogador, se ele está fazendo esse ponto de contato à frente do corpo, lógico que os jogadores vão ter diferentes pontos de contato, alguns vão, os homogêneos vão pegar o backhand mais na frente, o forehand não tão à frente, os cruzados do contrário pegam o forehand lá na frente, o backhand não tanto. Então, eu sabendo também já esse padrão de lateralidades também ajuda, qual é o olho dominante do meu jogador, ajuda muito na hora que eu for corrigir. Não adianta eu falar para um jogador homogêneo tentar pegar a bola mais na frente no forehand, porque não é a característica de lateralidades que ele tem. Naturalmente, meu cachorro está nervoso aqui. Então, naturalmente, ele vai acabar com o jogador homogêneo, ele vai acabar pegando essa bola um pouco mais ao lado do corpo no forehand, não para uma frente. Depois, se a gente seguir ainda na parte técnica, a gente tem que entender que a preparação, o que vem antes, é mais importante do que a terminação, o que vem depois. Então, sempre eu tenho que prestar atenção no que vem antes. Se eu estou preparando com antecedência, se eu estou preparando a tempo, se eu estou bem apoiado, tudo isso acontece antes do contato com a bola. É ali que define se eu vou ter um bom golpe ou não. A terminação, ela é só uma consequência disso. Então, a gente sempre tem a preparação é mais importante do que a terminação e a parte de baixo, encaixar a parte de baixo, ela é mais importante do que a parte superior do corpo.